A cada ano, em todo o mundo, milhares de imigrantes morrem tentando cruzar fronteiras internacionais sem autorização. Em 2014, dois terços das mortes aconteceram na região do Mediterrâneo, porta de entrada para a Europa para os que fogem de conflitos, perseguição e pobreza, principalmente na África e no Oriente Médio. O maior fluxo é a Rota Central. Buscando asilo, principalmente da Síria e da Eritreia, usam a Líbia para chegar à Itália ou Malta. Em média, 1.500 morrem tentando atravessar o Mediterrâneo em barcos de pesca sobrecarregados ou botes de borracha fretados pelos traficantes. Os que usam a Rota do Leste são principalmente da Síria. Atravessam a Turquia para chegar até a União Europeia via Grécia, sul da Bulgária ou Chipre. A Rota Oeste é utilizada por imigrantes do Magreb ou da África subsaariana, tentando chegar à Espanha, França ou Itália. Alguns tentam cruzar a fronteira terrestre com a Espanha pelos enclaves de Celta e Melila. Quando detidos, correm o risco de prisão, deportação ou até mesmo de sofrer violência. Os que conseguem atingir o destino podem fazer um pedido de asilo. A Rota Oeste é utilizada por imigrantes do Magreb.